Olá, começa agora o Cidadania Mulher. E o nosso assunto de hoje é o legado da Lei Maria da Penha. Nossa convidada é a promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, doutora em ciências jurídico-políticas e autora dos livros Cotas Raciais e A Justiça é uma Mulher Negra. Olá, Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania Mulher. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente podia começar falando sobre como era antes da Lei Maria da Penha, porque não havia instrumentos legais. Tinha até uma possibilidade do agressor trocar a pena por uma cesta básica. Importante falar do contexto de criação da Lei Maria da Penha. Se dá em 2006, a Lei Maria da Penha acaba de completar 17 anos. E o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a proteger as mulheres de violência doméstica familiar. Isso acontece porque a Maria da Penha, que deu nome a essa lei, ela é uma farmacêutica cearense, sofreu mais de 20 anos de violência doméstica familiar por parte do seu esposo, com duas tentativas de homicídio. A primeira com um tiro de espingarda e a segunda, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha. Inclusive, ela ficou paraplégica por conta dessas violências. E depois de 15 anos da última agressão, o Estado brasileiro ainda não havia dado uma resposta efetiva para responsabilizar o agressor. Então, por isso se cria a Lei Maria da Penha. E a grande inovação dessa lei é trazer, de maneira pioneira, uma perspectiva de gênero para a legislação brasileira. É a grande inovação. Trazer uma perspectiva de gênero para a legislação e, consequentemente, para o próprio sistema de justiça. Então, a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa. Ela visa proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Porque essa questão, esse contexto, porque anteriormente era considerado um crime menor. A própria Maria da Penha, o agressor e marido dela, ele chegou a ser condenado duas vezes. E mesmo condenado, acho que a primeira condenação foi há 13 anos, mas ele saiu livre. Saiu andando do tribunal, mesmo condenado. Porque, como não era considerado uma coisa tão grave, isso podia ser trocado, não tinha essa consciência da gravidade desse crime. Exatamente. Essa ação afirmativa é justamente por isso. Por entender que as mulheres têm uma vulnerabilidade social. A estrutura social tão sexista, machista, patriarcal, faz com que essas mulheres precisem de uma proteção extra do Estado. Então, a lesão corporal, quando acontecia antes, em contexto de violência doméstica e familiar, não havia nenhum tipo de legislação específica para proteger essas mulheres. Então, poderia dar sim, cesta básica, como você mencionou, porque é considerado um crime de menor potencial ofensivo, sem nenhuma instância especializada. Então, a lei Maria da Penha, ela vem, ela cria instâncias especializadas para julgar esses casos e responsabilizar agressores de violência doméstica e familiar. Mas o que eu considero mais importante na lei é que ela tem como objetivo central a mulher. Ela não tem como objetivo principal criminalizar ou punir o agressor, mas proteger a mulher. Então, as medidas protetivas de urgência são instrumentos fundamentais para que nós consigamos garantir a essas mulheres uma vida digna, livre de violência. Que essa questão da proteção, inclusive, tem muito relacionada com o próprio feminicídio, que se diz que é um crime evitável. Justamente o objetivo, você pegar no começo, com as primeiras agressões, para não deixar chegar até a última instância, que seria mesmo um feminicídio. E ela funciona? Ela consegue fazer isso? É importante você mencionar o feminicídio como um crime evitável, porque é muito raro que uma mulher seja vítima de feminicídio sem estar inserida num contexto de um relacionamento já violento, já abusivo. É um crime anunciado, né? É um crime anunciado, perfeito. E o problema é que nós, sociedade, enxergamos apenas a ponta do SBR que é visível, que são aquelas violências mais explícitas. O grito, o xingamento, o estupro, o próprio feminicídio, as agressões físicas. Porém, se formos pensar um iceberg da violência de gênero, na parte submersa desse iceberg, essa parte que a gente não vê, não enxerga no cotidiano, ela é muito mais densa, ela é muito mais complexa e muito mais extensa. Ali estão as chamadas microviolências simbólicas, que vão naturalizar os feminicídios, que vão naturalizar a violência contra a mulher. Então, desvalorização intelectual, as piadas sexistas, a validação, a necessidade de validação das palavras das mulheres quando estão em espaços de poder e decisão. Então, são várias microviolências que fazem com que a sociedade naturalize esse lugar de subalternização das mulheres. Então, o feminicídio, ele é sim um crime anunciado. Essa mulher já está num contexto de violência doméstica familiar, já está num contexto de relacionamento abusivo, que muitas vezes, por ser naturalizado, nem ela consegue enxergar. Então, é muito importante que tenhamos uma rede de proteção, que é composta não apenas pelos órgãos públicos, e aí nós temos defensorias públicas, Ministério Público, nós temos centros de referência para fazer acompanhamentos psicológicos dessas mulheres. As casas da mulher brasileira, precisamos retomar essas casas, que são centros que concentram todos esses serviços num falo lugar para facilitar essa proteção a essa mulher de maneira mais emergencial. Mas é fundamental que ela tenha essa rede. Essa rede é composta por órgãos públicos, mas também pela rede de contatos dessa mulher. Pela rede familiar, afetiva, profissional, de vizinhos. Aquele jargão que era muito utilizado, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é mais aceitável hoje em dia, porque essas mulheres morrem por conta desse tipo de briga de marido e mulher que não se mete a colher. Então, todos nós e todas nós precisamos, sim, nos envolver para esse enfrentamento à violência contra as mulheres, para que não percamos tantas mulheres assim. E dentro dessa mesma linha aí de que tem que meter a colher, sim, antigamente era necessário ter uma denúncia da mulher e muitas vezes ela retirava a denúncia, dentro desse contexto mesmo que você mencionou, que ela não percebia que aquilo era uma violência, o agressor prometia que nunca mais ia fazer aquilo, ela queria acreditar e acabava acreditando e retirava. Hoje, isso não pode mais ser retirado, nem precisa dela entrar com essa denúncia, como pode ser justamente o vizinho, o colega de trabalho, qualquer pessoa pode fazer a justiça, porque isso não acontecia, por exemplo, no caso de homicídio, não existe isso, não tem que... A vítima não faz diferença, é um crime. E nesse caso da violência contra a mulher, ela tinha que, se ela retirasse, ficava tudo bem. Ou seja, a sociedade e o próprio Estado imputavam à mulher a exclusiva responsabilidade por levar adiante a responsabilização dos seus agressores. Hoje, isso não acontece mais, o Estado também tem responsabilidade, a sociedade também tem responsabilidade. Tanto que as medidas protetivas de urgência, que no início eram muito coligadas, atreladas a uma medida criminal, hoje já não são. Não é necessário que essa mulher registre uma ocorrência policial para solicitar uma medida protetiva de urgência. Não é necessário que haja uma ação penal em curso para que essa mulher solicite uma medida... O nome já está dizendo, medida protetiva de urgência. E muitas mulheres deixam realmente de denunciar e de registrar ocorrência em delegacias de polícia, nas DEANs, que são as delegacias especializadas de atendimento à mulher, por medo, por vergonha. Existe uma espécie de revanche posterior desses agressores, quando essas mulheres denunciam efetivamente. E essa revanche é uma revanche processual, é uma revanche nas relações familiares, que muitas vezes envolvem as crianças, os filhos e filhas dos casais. Então, essas mulheres não podem ser obrigadas a levar adiante um processo criminal. A autonomia dessas mulheres não pode ser limitada, cerceada, para que o Estado as proteja. Então, é fundamental que essas medidas protetivas cheguem em tempo hábil. O Estado não pode se omitir, não pode ter atraso em proteger essas mulheres. E aí são diversas medidas possíveis. Nós temos o afastamento do agressor do lar, porque muitas vezes a mulher expulsa desse lar por conta das violências que ela sofre. Então, a gente tem a possibilidade pela lei do afastamento do agressor do lar, a possibilidade de proibição de contato com essa mulher, qualquer tipo de contato, seja por e-mail, por aplicativo, correspondência, qualquer tipo de contato pode ser cortado por determinação judicial. E também a possibilidade de estabelecimento de uma distância mínima entre agressor e mulher em situação de violência. Então, há outras medidas, mas essas são as principais medidas utilizadas para que nós possamos proteger as mulheres. Antes, nós não tínhamos na Lei Maria da Penha a possibilidade de prender em flagrante aquele agressor que estivesse descumprindo uma medida protetiva. Então, se, por exemplo, ele se aproximasse dessa mulher, nós não tínhamos como prendê-lo em flagrante porque não configurava crime. Depois, com a alteração mais recente, o descumprimento da protetiva é um crime e, portanto, cabe prisão em flagrante. Então, a legislação vai evoluindo aos poucos. A Lei Maria da Penha traz impactos importantes na perspectiva de julgamento, na perspectiva de atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, da rede de proteção, que são fundamentais. E como a mulher faz para pedir essas medidas protetivas, o próprio acompanhamento psicológico, essas coisas às quais ela tem direito? Justamente procurando essa rede de proteção. As Defensorias Públicas, os Ministérios Públicos estão aptos. Também as delegacias especializadas podem solicitar as medidas protetivas que devem ser analisadas pelo juiz em até 48 horas. Pelo menos esse é o prazo da lei para que se defina pela medida protetiva de urgência para essas mulheres. Tem que ser urgentes mesmo. Urgentes mesmo. Exatamente. E elas estão, assim, ao longo desse tempo, a gente lembra que no início, né, ouvia-se falar muito de homens, até agressores, que não acreditavam muito, né, mas isso foi mudando com o tempo. Hoje a visão já é outra, né? Hoje a visão já é outra. Talvez seja uma das leis mais conhecidas do Brasil, a lei Maria da Penha. Muito importante que se diga. As pessoas entendem a necessidade realmente de procurar a rede de proteção, de denunciar. Mas a legislação, embora importante, os marcos legais, embora importantes, precisam ser efetivados. Então, nós ainda temos muitas mulheres sendo assassinadas em contextos de relação doméstica e familiar, em contextos de relação íntima. Normalmente, os agressores são esposos, ex-esposos, né, namorados, ex-namorados. Então, ainda há um sentimento de subalternização, de objetificação dessas mulheres. Então, precisamos que a legislação, que é tão reconhecida no mundo inteiro e que inspira leis semelhantes em outros países, seja realmente aplicada. E outra questão fundamental, quando falamos em violência contra as mulheres, é pensar que nós somos realmente mulheres, no plural. Porque a lei Maria da Penha, ela não consegue acolher, por exemplo, mulheres negras do mesmo modo que ela acolhe mulheres brancas. Ainda que o acolhimento e proteção das mulheres brancas também esteja aquém da necessidade. Isso são dados divulgados anualmente. Os atlas da violência vão demonstrar que a cada período de 10 anos, tenha havido o crescimento dos feminicídios de mulheres negras e a redução, ainda que pequena, dos feminicídios de mulheres brancas. Essa discussão sobre a interseccionalidade é fundamental no sistema de justiça. Então, é preciso pensar que nós somos mulheres mesmo, no plural, temos que pensar que há mulheres negras, mulheres quilombolas, indígenas, de comunidades rurais. E como é que essa rede de proteção chega a essas mulheres que muitas vezes estão isoladas? Então, é preciso pensar nessa multiplicação da rede para que ela acesse, que essas mulheres, todas elas, possam acessar esse socorro que é a lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas de urgência. E isso tem... desculpa. E como se faria isso? Como poderia se solucionar isso? No caso, mulheres quilombolas, que são lugares remotos, afastados, sem muito acesso ao poder público, talvez nem mesmo ao conhecimento dos direitos que elas têm, né? Como chegar até elas? Eu digo que é preciso buscar uma aproximação em relação às comunidades, em relação às pessoas. É preciso que essa rede de apoio faça uma busca ativa de informação, de educação. Isso não é feito. Nós temos uma estrutura ainda muito precária de rede de proteção das mulheres. E isso também tem a ver com a ausência de mulheres, no plural, mais uma vez, em espaços de poder e decisão. Eu costumo dizer que mulheres, sobretudo mulheres negras no nosso país, nós somos objeto de política pública. Porque nós não estamos, nos parlamentos, decidindo sobre o nosso próprio destino. Não são sujeitos, são objetos. Exatamente, são objetos. Então, é importante que nós possamos estar em todos os lugares, realmente decidindo, participando do processo democrático do nosso país. Não há como se falar em democracia quando as instituições públicas e privadas, mas aqui, sobretudo, falando das instituições públicas, não têm na sua composição mulheres. Porque só uma mulher para saber a pressão cultural que existe, né? Como a gente falou, né? Ah, mas vai denunciar o pai dos seus filhos e a casa está no nome dele, ou, né? Assim, tem muitas coisas envolvidas, né? Não pega bem, né? Então, precisa de uma mulher para saber esse ponto de vista. Uma democracia requer que as instituições estejam abertas à diversidade. Como é que nós podemos falar num estado democrático de direito, quando a diversidade da população, étnico-racial, de identidade de gênero, né? De gênero em si, não está refletida nessas instituições. E não se trata de uma pauta identitária. Nós ouvimos muito isso, é uma pauta identitária. Todos os grupos têm identidade, os homens brancos também têm identidade, só não a reconhecem. Então, é muito importante dizer que não é identitarismo, é democracia. Nós estamos falando de democracia. E numa democracia, todos os grupos precisam fazer parte dos processos decisórios. Isso não acontece. No Brasil e em grande parte do mundo isso não acontece. Se formos olhar a composição do nosso sistema de justiça, por exemplo, nós temos dados do Conselho Nacional de Justiça que dão conta de que pessoas negras são apenas 12,8% da magistratura brasileira, quando pessoas negras são 56% da população. Se falarmos em mulheres negras com um olhar interseccional, elas são menos de 6% da magistratura, quando mulheres negras são o maior segmento social brasileiro com 28%. Tem uma divergência que não se explica, né? É desproporcional. Essa representação não é proporcional. Isso vai impactar na forma como nós construímos justiça. É como você disse antes, essas vivências, experiências, esses pontos de partida são fundamentais para que a gente traga diversidade também no modo como nós enxergamos justiça. Se nós temos um sistema de justiça e não é exclusividade do sistema de justiça, podemos falar a mesma coisa do poder executivo e legislativo no modo geral no Brasil, apenas com homens brancos ou quase que exclusivamente com homens brancos, nós temos visões unilaterais sobre justiça, sobre liberdade, sobre igualdade, inclusive igualdade de gênero. Agora, muito se fala que para mudar esse pensamento é através da educação, mas também a educação formal, tradicional, não resolve por si só, que a própria Maria da Penha, ela estava fazendo mestrado e o marido dela também. Então, não é essa educação formal, tradicional, que vai resolver, né? Qual é a educação que é necessária? Em todos os âmbitos. Eu digo que a educação formal é importantíssima. Sem ela, nós não vamos conseguir mudar essas realidades estruturais a longo prazo, porque nós ainda temos longos caminhos pela frente, né? Mas essa educação tem que se dar em todos os âmbitos. E aí eu digo que cada pessoa tem que assumir também o seu compromisso antirracista, antissexista, anti-LGBT fóbico, para além do discurso, né? Parece que virou moda, por exemplo, se dizer antirracista. Mas o que as pessoas têm feito concretamente no seu dia a dia para mudar essa realidade? É preciso, portanto, transformar indignação em ação. Se esse tipo de preconceito, de opressão, de exclusão, te traz indignação, qual é a ação que você realiza para transformar essa realidade? Então, nós como pessoas, como indivíduos, podemos mudar essas realidades no âmbito afetivo, no âmbito familiar, no âmbito das relações sociais, profissionais, institucionais. As pessoas não se questionam, muitas vezes, porque compõem uma instituição na qual a gestão, a coordenação é completamente ausente de pessoas negras. Não há pessoas negras, não há mulheres, não há pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Por isso, falar realmente em interseccionalidade. Agora, é interessante também, quando a gente fala que a Lei Maria da Penha era uma lei para a violência doméstica, a maior parte realmente tem essa relação emocional, marido-mulher, namorado, está em uma relação íntima. Mas ela também se aplica, por exemplo, entre irmãos, uma violência de pai contra filho, ou contra enteada, assim, ela é... todos esses tipos de relações domésticas, né, que são... podem ser variadas, né, até agregados que morem junto, tudo se encaixa, não é isso? Muito importante. Sua pergunta é porque as pessoas, às vezes, acham que se limita às relações íntimas de afeto e não é assim pela lei. A lei traz três possibilidades de contexto de violência doméstica familiar. Primeiro, na unidade doméstica. Então, mesmo que aquela pessoa não faça parte daquela família, daquela entidade familiar, ela pode ser vítima de violência doméstica familiar, se ocorrer na unidade doméstica. Eu vou dar o exemplo da empregada doméstica. Nós temos tido, Brasil afora, muitos resgates de trabalhadoras domésticas em situação análoga à escravidão. Embora haja um crime próprio de submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão, de que forma a rede atua? Porque se é uma violência doméstica familiar também, se há o reconhecimento desse tipo de violência, se há alguma violência doméstica familiar, nós podemos acionar a rede, inclusive, para eventual obrigamento dessas mulheres quando elas são resgatadas. Porque muitas delas ficam décadas servindo a famílias, a gerações de famílias sem salário. Elas veem crianças ainda com promessas de estudo e não estudam e ficam décadas. E quando são resgatadas, às vezes, já idosas com 60 anos, não tem para onde ir, não tem salário, não tem casa. E a gente tem o jargão que se utiliza, como se fossem da família. Não é como se fossem da família. Essas mulheres não herdam os bens dessas famílias, essas mulheres não se sentam à mesa para fazer refeições. Então, a primeira hipótese que a lei traz é na unidade doméstica. Depois nós temos na entidade familiar, e quando falamos em entidade familiar, é qualquer tipo de família, não apenas a família formada por homem, mulher e seus filhos, seus descendentes, qualquer tipo de família. E, por fim, no contexto da relação íntima de afeto. Então, a concepção é muito mais ampla do que as pessoas costumam pensar. E, ao longo desses 17 anos, a lei foi sendo adaptada, falhas que foram sendo detectadas, foi sendo aprimorada. Falta alguma coisa? O que mais ainda precisa ser aprimorado? Eu diria que falta mais a concretização de muitos aspectos da lei. Porque a lei fala, por exemplo, em várias especializadas. Muitos estados ainda não possuem várias especializadas. Porque, em uma vara especializada, haverá todo um serviço, inclusive multidisciplinar, de acompanhamento psicológico dessas mulheres, de possibilidade de direcionar esses homens agressores para grupos reflexivos. Porque não se trata apenas, como você bem mencionou, de responsabilizar, criminalizar, mas de educar também. Então, a concretização efetiva da lei ainda deixa de desejar. Nós temos poucas DEANs, delegacias especializadas em atendimento às mulheres, Brasil afora. Principalmente quando levamos em consideração a quantidade mesmo de casos de violência doméstica familiar. E eu gostaria de falar mais uma vez sobre a Casa da Mulher Brasileira. Uma política que nos últimos anos, que já era ainda incipiente, ainda era incipiente, que nos últimos anos realmente sofreu um retrocesso. Nós precisamos voltar a estruturar essa política pública, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é onde essa mulher consegue o acesso a todos esses serviços e a toda a rede de proteção. E de enfrentamento à violência contra as mulheres, num só lugar. E aí a gente volta um pouco ao que a gente já falou da questão da perspectiva da mulher. Quando é uma mulher lá, ou até também homens, na Casa da Mulher, nas delegacias da mulher, que estão inteirados ali do assunto, eles têm uma perspectiva diferente do que muito se fala, de mulheres que chegaram a denunciar e tal, chega lá, não eram levadas a sério. Às vezes ainda não são. Então, é nesse contexto que existe essa necessidade mesmo, da Casa da Mulher, delegacia da mulher, para ter essa visão diferenciada. Com certeza. O que acontece é que muitas dessas mulheres, quando conseguem romper com silêncio, romper com ciclos de violência e procurar a rede de proteção, elas acabam sendo revitimizadas, com a violência institucional. Então, quantas vezes uma mulher não comparece à delegacia de polícia e não consegue registrar? A gente tem uma subnotificação, ou essa mulher é culpabilizada, existe uma hermenêutica da culpabilização das vítimas. Elas são questionadas se estavam consumindo bebida alcoólica, com que tipo de roupa elas estavam, com quem elas estavam, ou o que teriam feito para gerar a violência. Então, é importante dizer que a culpa nunca é da vítima. A culpa pela violência sofrida nunca é da vítima. Nós não podemos responsabilizar as mulheres pela violência que a sociedade e o Estado produzem contra elas. Então, é fundamental, sim, que tenhamos essas várias especializadas, delegacias, Casa da Mulher Brasileira, para que essas mulheres não sofram esse processo de dupla vitimização e que possamos realmente trazer eficácia para a legislação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Lívia, muito obrigada pelo seu tempo aqui, pelas explicações, esclarecimentos, e parabéns aí na sua luta contra a violência contra a mulher. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos assiste. Se você quiser rever essa entrevista ou os nossos outros programas, eles estão disponíveis no nosso site, senado.leg.br.tv, ou então no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri